Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Carlos Fabião. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O professor Carlos Fabião é da Universidade de Lisboa. Ele tem uma larga experiência internacional, participou de trabalhos em diversos países. É um estudioso tanto da arqueologia clássica do mundo antigo, quanto de temas da história da arqueologia, patrimônio. E ele colabora aqui com o Brasil, com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de Campinas já há bastante tempo. E o tema de nossa conversa hoje é justamente uma das suas áreas de atuação mais destacada, que é sobre arqueologia e patrimônio. Então eu gostaria de começar, professor Fabião, perguntando justamente qual a relação que se pode fazer entre arqueologia e patrimônio. Porque muitos estudiosos, arqueólogos, eles partem do pressuposto de que o trabalho de campo, ou mesmo de laboratório, ele é um fim em si mesmo e não se adentra em questões de divulgação, em questões de atingir o público em geral, que seria mais do âmbito patrimonial. Então eu perguntaria como o professor vê essa relação. Bom, na minha perspectiva, não há verdadeiramente uma oposição entre a investigação como um fim em si e a divulgação. Direi mesmo que há uma responsabilidade social, por parte do investigador, de divulgar o resultado dos seus trabalhos, porque, em última análise, o público em geral, o contribuinte, é quem está pagando a investigação que é feita. E também não faz sentido pensar que estamos trabalhando apenas para os pares, sem que isso passe, em termos de informação, útil para a comunidade em geral, aos mais diversos níveis. Há também, na minha opinião, uma responsabilidade social que tem a ver com os espaços concretos, as comunidades onde se desenvolve esse tipo de investigação. Na minha perspectiva e no meu trabalho, sempre procurei que essa, os dados da investigação científica, que são naturalmente a nossa prioridade, o nosso campo por excelência de desenvolvimento, revertesse também em mais-valia para as comunidades locais, junto das quais trabalhávamos. É, professor Fabião, eu creio que essa observação inicial é muito importante porque estabelece uma ligação, digamos, até epistemológica entre o trabalho acadêmico, aquele que é de catalogação ou de trabalho de campo, e que isso chegue a quem paga por esses trabalhos, como o professor disse, o contribuinte, que permite que nós façamos isso. Mas, então, a pergunta em seguida, com a sua experiência, tanto em Portugal como a Liúres, eu perguntaria uma questão que é a seguinte, que muitos dos nossos públicos estarão se perguntando, dos estudiosos, dos graduandos em arqueologia, em história, que é em que medida o professor crê que os estudiosos, os alunos de graduação, aqueles que estão iniciando, eles têm a oportunidade de ter uma formação para isso. Porque o professor se destaca nesse âmbito. Tem livros de divulgação, tem livros que chegam ao grande público. Mas isso, eu pergunto, o aluno tem essa formação? E como nós poderíamos fazer para que ele conseguisse, não apenas catalogar objetos, não apenas saber fazer uma quadrícula, mas soubesse também chegar ao público? Procuramos sempre sensibilizar as pessoas para esse tema. De uma forma muito esquemática, eu penso que o património arqueológico implica uma responsabilidade muito grande sobre quem atua sobre ele. Na minha perspectiva, esse património arqueológico é património da humanidade. Em termos genéricos, não pertence a ninguém, não pertence a um Estado, não pertence a um grupo, não pertence a um clã. É património da humanidade. Nós somos somente, nós arqueólogos, somos somente, no curto espaço da nossa vida, os responsáveis por garantir a sua boa conservação, a sua boa preservação e a sua divulgação também. Bem, quando atuamos em termos arqueológicos, e essa sensibilização sempre a faço com os meus estudantes, a primeira coisa que lhes explico e que lhes ensino é, quando chegamos ao campo, num qualquer lugar recóndito de Portugal, é ensinar-lhes, nós somos os alienígenas aqui. As pessoas de cá, as pessoas de cá, são os principais exaladores do património. Por isso, a nossa perspectiva passa sempre por fazer com que as pessoas se envolvam. As pessoas têm que estar presentes, em nenhuma circunstância, o arqueólogo pode ser considerado aquela pessoa rara, que vem de fora, que estuda uma coisa que a população local não entende e transmite essa informação para os seus pares distantes, passando a comunidade local completamente ao lado. A comunidade local tem de ser envolvida e temos que gerar também as estratégias para que a atividade que desenvolvemos seja geradora de riqueza local. Que as pessoas sintam aquele património como seu, porque, na realidade, aquele património é deles. É deles. Nós estamos ali, durante uma temporada, durante o ano, fazendo a nossa pesquisa, mas durante todo o resto do ano, quem lá está é a população local. E, portanto, eles são os veladores, eles têm que ser os principais interessados em manter, em conservar, em ter, em ufanar-se, em ufanar-se de terem essa riqueza patrimonial, que é, em primeiro lugar, sua, porque são a população de proximidade. Embora não sejam, naturalmente, os proprietários desses bens, que, repito, são sempre património da humanidade. O professor Fabião, entre as suas experiências, uma que chama a atenção e que gostaria que comentasse, é justamente uma atividade de inclusão da comunidade local. no caso de Meses de Castelinho, em que há participação de idosos do município, da aldeia, melhor dizendo, em que uma parte considerável dos que escavam são esses idosos. Então, eu perguntaria isso porque, primeiro pela preocupação com inclusão social, comunidade local, mas também com o fato de que nós associamos o trabalho de campo arqueológico àquele trabalho penoso que um jovem estaria apto a fazer. Então, eu gostaria que comentasse um pouco esses dois aspectos. Bom, a experiência que temos em Meses do Castelinho e que está prestes a ter os seus frutos finais com a construção de um museu local e com a adaptação do sítio arqueológico das ruínas para receber visitantes, havia sempre duas possibilidades de o fazer. Porque há uma componente, digamos, de mão de obra indiferenciada que todo o trabalho de escavação tem e requer. Duas hipóteses de o fazer. Ou recorrer a uma empresa de contratação de mão de obra que utiliza uma mão de obra de não se sabe de onde. Hoje em dia, na Europa, a maior parte dessa mão de obra indiferenciada é mão de obra imigrante, inclusiva. Ou inverter o processo, e isso sempre o fizemos, que é contratar localmente. Que é uma das formas também das pessoas perceberem e ganharem a consciência de que pode ser útil à comunidade aquele património. Em termos práticos, o que nós fazemos e o que sempre sugerimos é uma contratação de pessoas locais. Felizmente, a zona onde trabalhamos é uma zona que não tem uma percentagem muito elevada de desemprego. Por isso, o nosso público-alvo em termos de contratação é o conjunto das pessoas que já saíram do mercado de trabalho, justamente os idosos, e os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho. E por isso nós conseguimos constituir umas equipas muito interessantes de jovens e idosos, criando, contribuindo também para uma coesão em termos de comunidade. E eu sempre expliquei também, e o município foi sempre sensível a isso, que todo aquele pagamento que se faz àquelas pessoas constitui, em termos práticos, de injeção de capital na economia local. Porque se fosse uma dessas empresas de mão de obra externa, estariam ali trabalhando, recebiam salário, e iriam gastá-lo no outro lado qualquer. Aquilo não. Nós estamos ali apoiando famílias, o orçamento das famílias locais, e estamos contribuindo também em injetar capital na economia local. É, esse, o professor Fabião, adentra agora um tema que me parece muito importante, que é o tema do uso econômico também, do património arqueológico, porque mencionou um exemplo de inversão local. O outro, que eu gostaria que o professor também mencionasse, que é bastante comum na arqueologia, mas difícil de fazer, que é o uso turístico, quer dizer, uma valorização de que pessoas se enriqueçam espiritualmente com a ida a um sítio arqueológico, e que também reverta em benefício da população local. Como o professor vê isso? Há situações, naturalmente, extremamente diversificadas. Se há um monumento arqueológico que está num espaço urbano, naturalmente, o funcionamento terá sempre de ser diferente. A minha experiência é mais trabalhar em áreas rurais. E, nesse aspecto, eu sempre associei duas coisas, como, aliás, a Universidade de Campinas também faz, ambiente e património. Isto é, o entendimento de que um sítio arqueológico é uma paisagem, ou é um fator de antropização de uma paisagem, de intervenção humana sobre uma paisagem. E, por isso, eu sempre digo que esses valores endógenos das regiões rurais, património e ambiente, são indissociáveis. E, por isso, sempre juntamos as duas coisas. A preocupação que tivemos na intervenção no sítio de mesas do Castelinho, da preparação para os visitantes, foi, para além daqueles aspectos que eu considero básicos, embora algumas vezes quando visito sítios arqueológicos me pareça que essa opinião não é generalizada, a primeira coisa foi garantir boas acessibilidades, para que cidadãos com dificuldades de mobilidade possam visitar, possam fruir o sítio, ou que uma família possa visitar o sítio transportando o seu neném num carrinho. Portanto, garantir... Realmente, o professor diz algo que ainda é muito deficitário no geral, no mundo. Sim, sim, sim. Garantir essas boas acessibilidades é importante. Depois, ser o mais minimalista possível na intervenção, que não haja grande impacto e aí, por vezes, o diálogo com os arquitetos é complicado, porque o arquiteto sempre gosta de marcar a paisagem. Ali, não. Nós o que queremos é justamente fazer toda a intervenção, preparar o sítio para receber o visitante, mas sem agredir a paisagem. E chamando a atenção, justamente, não só para o sítio, mas para o contexto, a inserção, a inserção ecológica, ambiental, do próprio sítio. Portanto, chamando sempre a atenção para essas duas realidades. Assim sendo, o turismo que nós praticamos ali e que desenvolvemos ali pode considerar-se, de certa forma, um turismo de nicho. Não é um turismo de massas, é um turismo que aponta claramente para o cidadão, seja de que país for, que está interessado nesse binómio, no ambiente e no património. E que está sensível também à perceção e à captação do que é o espírito do lugar e o que são os hábitos dos lugares. E, por isso, nós pensamos que o sítio arqueológico é também gerador de riqueza local na medida em que potencia a aquisição, o consumo dos artigos locais. Nós sempre pensámos e sempre dissemos que não faz sentido nenhum que esteja ali somente o museu e que não tenha acoplado uma loja onde possa comprar enchidos, possa comprar o mel, ervas aromáticas, queijos... Os produtos locais. Tudo aquilo que são os produtos locais. E o público que procura este tipo de espaço, diz-me a minha experiência, é um público que está disponível para isso. Disponível para adquirir o local, o genuíno, digamos assim. Está interessado nisso. Não está buscando onde está o McDonald's mais próximo ou coisa assim. Está buscando justamente a diferença e é esse. Essa diferença é, simultaneamente, num contexto de um mundo global, uma forma de valorizar aquilo a que genericamente podemos chamar uma cultura popular. Isto é, dizendo àquelas populações sua cultura, suas tradições, seus hábitos, não são uma minoridade, são uma singularidade que tem lugar e que deve ser valorizado e que é uma mais-valia. E que há muitas pessoas que estão interessadas. Olha, professor Fabião, queria agradecer muito a sua participação no programa. Tenho certeza que as pessoas que puderam nos acompanhar ficaram encantadas com essa perspectiva de que a arqueologia tem também um papel de inclusão social, um papel econômico e que muitas vezes passa despercebido das pessoas. Então, queria agradecer muito. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar consigo. Foi um prazer. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV Unicamp, assim como também no canal YouTube da RTV Unicamp. Com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro e Legendas Pedro Ribeiro